Ovo Gil Esse compasso é do Ovo Gil E gritou pra todos os anjos Esse compasso é do Ovo Gil Os verdus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu Serra abaixo no compasso do Ovo Gil Os verdus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu Serra abaixo no compasso do Ovo Gil Espalhou pelo Rio Grande Num tom de desafio Do litoral à fronteira Todo gaúcho aderiu Pra conquistar todo o campo Atravessou Campos e Rio Vai lhe deixar de ser baile Se não tocar o Ovo Gil Vai lhe deixar de ser baile Se não tocar o Ovo Gil Os verdus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu Serra abaixo no compasso do Ovo Gil Os verdus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu Depois desceu Serra abaixo no compasso do Ovo Gil E foi na Serra Bendita Que esse compasso surgiu No estilo galpão No estilo galponeiro No estilo galponeiro Mais bonito ninguém viu Até o turista estrangeiro Ao escutar aplaudiu No Rio Grande é mais Rio Grande No compasso do Ovo Gil No Rio Grande é mais Rio Grande No compasso do Ovo Gil Os verdus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu Serra abaixo no compasso do Ovo Gil Os verdus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu Serra abaixo no compasso do Ovo Gil Música 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 Música